Vamos lá, eu acho que esse caso todo, bem lamentável, dá algumas lições pra gente e alimento pra reflexão. O primeiro deles é o seguinte, houve uma reformação, uma renovação no Congresso, né? E entrou sangue novo, gente mais, talvez, idealista ou com compromisso com certos princípios e valores. O primeiro exemplo que vem à mente é o Partido Novo, com a sua bancada de oito deputados, e o líder Marcel Van Raten vem lutando muito contra tudo isso, inclusive contra a existência do fundo. Mas a primeira lição que fica é a seguinte, olha, quando o assunto é mecanismo de interesses, quando o assunto é meter a mão no nosso bolso pra financiá-los, não há muita coloração ideológica ou partidária. Todos se unem a favor da classe, da categoria, do grupo. Então, esse é o primeiro caso que tem que ficar claro na nossa cabeça. O poder corrompe, a gente tem que lidar com o mecanismo de incentivos, tem que ter pesos e contrapesos, tem que ter a imprensa, a imprensa comete erros, a imprensa produz alguns fake news, a imprensa tem viés ideológico. Sim, sim, sim. Mas é a imprensa que alerta pra essas coisas e faz barulho. As redes sociais também geram muita coisa ruim, virou um ambiente tóxico e tudo mais, mas também dão voz, muitas vezes, à sociedade contra esse tipo de acordão pra pressionar os deputados que supostamente nos representam. Não podemos endeusar nenhum tipo de político, porque quando senta lá na cadeirinha, a coisa muda um pouco de figura, ele vira pragmático, ele fica mal com os outros se ele for contra. Então, tudo isso tem que ser levado em conta pra um amadurecimento da nossa democracia. O preço da liberdade é a eterna vigilância, e esse caso mostrou muito bem isso. Não fosse a vigilância de alguns, o eco de outros e a repercussão nas redes, isso aí tinha passado, e era um abuso, um escárnio com a população. Inclusive, mostra, de alguma forma, um tanto espantosa, que apesar de tudo que já vivemos e das redes sociais e tudo mais, eles lá, na bolha, no oásis, parecem, às vezes, não se preocupar tanto. Se der pra passar na surdina e achar que não vai ter tanto barulho, tanta reação, eles não estão nem aí. Passa isso e dane-se. Então, é fundamental ter pressão de todos os lados, mas, longe de mim, alimentar com isso também uma narrativa antipolítica, antistáticos. É que nem você apontar os defeitos da imprensa e, como solução, você demonizar a imprensa, que nem faz aí uma turma bolsonarista, que ia falar que a imprensa é inimiga da nação. Isso não. É igualzinho com o Congresso. O Congresso tem muita podridão, tem muita gente ruim. Também tem gente boa, também tem gente tentando melhorar o país. Mas não podemos jogar o bebê fora junto com a água suja do banho. Nós temos que melhorar as instituições, nós temos que ter esse tipo de peso e contrapeso, de vigilância, sempre tentando aprimorar, porque cochilou o cachimbo cai. Agora, não dá para achar que existe uma solução perfeita, que vai limpar também 100%. Política é um pouco jogo sujo no mundo inteiro, até na Suíça. Então, a gente tem que ir com calma, melhorando, reformando, apontando esses problemas, sem demonizar, sem cair em solução fácil e atalhos perigosos, e sem achar também que existe algum tipo de sujeito abnegado, altruísta e incorruptível. Isso é política, isso é mecanismo de incentivos. Agora, de tudo isso, que bom que tem gente lá dentro que enfrenta a própria categoria, os próprios pares, por princípios. Isso realmente é algo louvável, porque a gente sabe que o PSL está de olho, de alguma forma, o grosso do PSL está de olho porque tem muito a ganhar. São meio bilhão de reais para meter a mão, se tiver esse aumento do fundão. O único partido que abre mão de mais de 90 milhões de reais por ano, já do fundo partidário, é o Partido Novo. Isso é princípio. Então, eu acho que tem que elogiar quando acontece, porque isso é algo novo na política. Mas não podemos também ser românticos e idealistas. Temos sempre que partir da premissa de que quem está sentado lá é um ser humano. Ser humano suscetível às mesmas paixões e interesses que todos nós. Temos que ser humano suscetível às mesmas paixões.